Olá, pessoas! Tudo bom? Vamos lá para mais um episódio. Vamos terminar de descobrir mais sobre a Brônia. Cuidado aí com a fala, tio. O nome dos bonecos não tanca, não. É Brônia, é... Sampo... Tem outro aí também que tem um nome engraçado. Esse jogo é de origem coreana também, ou não? Coreano, esse aqui é coreano. É da Mihoyo. A Mihoyo, ela é uma empresa coreana, né? Ah, é que lá as leis para produzir esse tipo de coisa são melhores, né? Então fica mais fácil dos caras fazerem. O que é isso? Você sabe hoje que existe um lugar na Eslovênia lá que tem shopping gratuito para incentivar o turismo na cidade, velho. Meu Deus. Algo de quando eu era criança. Quando você era criança? Você é certeza? Sim. Eu me lembro agora. Eu... eu tinha que viver aqui. Antes que os arquitetos me deram. Ah, ela é adotada pela Cocólia. Uhum. Qual que é a origem dessa menininha, hein? Você... Você é um underground? Espera um minuto. Você está dizendo que Cocólia, o guardião supremo, Esse maluco aí parece o Seto Carba, mano. Sem joelho. Parece o meu. Parece o meu. Se você reparar, eu já tinha uma dica disso no brinco dela. Se você reparar, o brinco dela é meio roxo. Mostrando que ela está dividida entre dois mundos. Por que? Liberte-se. Mano, olha a riqueza de detalhes desse boneco. Que a roupa dela, a luva dela tem detalhes de flor e tudo mais. Bem, bem feitinho. Tem umas coisas que lembra muito aquele The World Ends With You lá. Bem, eu não sei todo mundo que trabalhou no jogo, mas o engraçado sabe o que é? Esse jogo, ele foi produzido por o time mais fraco da Mihoyo. Tipo assim, se você pegar entre os times da Mihoyo, O principal time deles estava no Genshin há algum tempo. O segundo time deles, que era o primeiro aí, foi o segundo que diminuiu a equipe, que está no Honkai Third Impact. E aí, esse daqui foi um time que eles montaram com a galera que estava sobrando lá, tá ligado, na equipe. E o bagulho ficou melhor do que os outros jogos deles. Todos os outros jogos deles não tinham nem perto isso aí. A galera quis mostrar serviço, né? Eu não sei se é por isso ou se é porque eles tinham mais liberdade para fazer o que eles queriam. Porque como era um negócio não tão... Menos pressão. Uhum. E aí, os caras conseguiram fazer um trabalho melhor. Você pode ver que tem várias piadas, vários memes, mas a história é bem contada, com personagens legais, que você quer acompanhar a história dos personagens. A única identidade é aquela dos sucesso dos guardiães. Mas eu não sei o suficiente. Todos os dias, eu vejo guardiães de Silvermane, sacando a espécie de espécie de espécie de espécie de espécie de espécie. Mas eu nunca tive a resolução de tentar mudar a mente da mãe. A espécie de 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 espécie. Quem que usa violino hoje em dia numa trilha sonora, né tio? É só batida e remix, né? Só remix. Nossa, gastaram uma grana com dublagem nesse jogo, hein? Aham, muita. Há muitos NPCs com vozes diferentes, em várias línguas, e se acredita que a dublagem em português deve chegar em algum momento. Porque o servidor do Genshin no Brasil se falou bastante dele ser lançado da América do Sul, né? Mas acabou não sendo lançado. Mas pode ser por causa da crise na Argentina que eles não lançaram. Porque normalmente esses servidores ficam ali mais ou menos na região da Argentina, né? É porque hoje é mais barato, né? Então... Mas o sonho da galera que gosta do jogo é ouvir o jogo em português. Eu vi gente falando que se o jogo lançar em português rejoga o jogo do zero, mesmo que tenha gastado dinheiro. Só pra você ter uma noção. Eu devo tentar o meu melhor para brilhar brilhante para os outros. Você disse isso? Uau. Tem vários jogos aí que já era pra ter sido dublagem. Dave McRy e Final Fantasy são dois. Final Fantasy eu não entendi porque que não veio dublagem nesse aí. No 16. Porque ele tava muito antes e tal, ele saiu bem, vendeu bem. E eu vou falar pra você, eu acho que foi um ponto negativo na experiência de eu jogar, porque às vezes eu não consegui entender e tinha que olhar a legenda e perder a cena. Bem, eu poderia ter jogado o jogo sem legenda, que pra mim não tinha problema, mas... Realmente eu queria que tivesse dublagem, porque eu queria ver como é que os atores iam interpretar o jogo em português. Porque se o jogo já tava muito incrívelmente dublado em inglês, o que foi absurdo pra mim, que eu achei incrível a dublagem do jogo em inglês... A voz do Cleave e do Cid é absurda. Não, o dublador do Clive entrega demais, cara. Porque o Cid, ele tem vários momentos, a dublagem dele é boa, mas ele não tem nenhum momento onde o dublador é jogado no limite, como o Clive é, né? Pena que fizeram graça no final, mas tudo bem. Pode reclamar no final. Já foi, já. Já foi, né? Já foi, né? Tem que fazer, você não reclama do The Last of Us 2. The Last of Us 2, pra mim, é o jogo inteiro, a cagada inteira, mas ok. Eu deveria deixar esses dois estar em casa por um pouco. Aí tio, o cachaceiro ganhou uma caixa de álcool. Toma. Ganhou uma caixa de 51 aí tio. Você viu? Você viu? Que as duas acabaram se conectando por causa do passado trágico da Brony. E é um relacionamento que nasce naturalmente entre os personagens. Então, a dublagem da Clara, eu tenho quase certeza que ela foi alterada depois do lançamento. que ela foi alterada depois do passado trágico da Brony. Protegue, Clara. Iniciando o modo de defenso ativo. Perkins, não! Próxima! Eu já vi essa pessoa antes. Ele... Ele não é ruim, certo? Comando, recado. O perigo eliminado. Deactivando o modo de defenso ativo. Esse lugar é perigoso. Você deveria deixar. Oh! Eu vim aqui para esses painkillers, também. Há muitas pessoas que choram no campão Vagrant. Eu acho que os minerais não são diferentes. Ah... Se todos pudessem apenas se juntar, as coisas seriam mais facilidades. Tio, e o robô dançando um axé music ali, você viu? Eu espero que a medicina tenha ajudado a você. Não. Mr. Sparrow... Ele... Ele é minha família. O robôzão está com mal de par com isso ali, coitado, mano. Não está atancando, não. É um robô de 700 anos. Você queria o quê, caralho? O robô está só para a capa da gaita, já. Mr. Sparrow não confia em nenhum humano além de mim. Especialmente todo mundo. Então, a tal da CPI há 700 anos lá atrás. Largou os robô aí. Largou os robô aí. E aí Mr. Sparrow não quer que desculpe pessoas... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Com as calculações de sua análise, ele acha que a interação com os humanos é ineficiência. O Wildfire quer que todos saibam da terra, mas o Sr. Sparrow quer que todos saibam aqui. De acordo com suas calculações, a terra já está insegura. Sim, pelo menos, em acordo com as calculações do Sr. Sparrow, ele diz que sua responsabilidade é a preservação. Hoje em dia, tem praticamente 200 dias de vida só na superfície. Olhe tudo ! O que está fazendo ? Sim, por favor, me confiança. Eu vou tentar persuasir seus amigos. Fica em um dia que você vai finalmente ouvir. O que você está fazendo? Você sabe que vai... Miss Stila do Wildfire... Eu posso ouvir... O Crunchyroll Funimation, o Sony Music, não sei das quantas lá também... Vai ter música também... Eu gosto quando os caras resolvem assim... Vamos repetir o dia... A galera se conversou... Vem de abraço... Como você tem... O problema do Final Fantasy XVI na transição. Você viu que a transição é rápida? Não é aquela lerdeza que é a transição no Final Fantasy XVI? Que eu já falei, que pra mim o único problema real daquele jogo é isso aí, é a transição. Que é muito ruim. Então, eu não tenho problema nem ser lento ou rápido, mas é muito quebrado, cara. É desconexo. Ele não tem um ritmo bom na transição. E é estranho porque tem aquela cena do bar, por exemplo, que você vê que os caras tinham capacidade de fazer uma transição mais suave. Porque os caras fazem isso naquela cena, né? E o God of War tinha tudo isso e os caras escolheram o Eden Ring, mas tudo bem. Fazer o que, né? A vida é assim mesmo. Que não tinha nada disso e ainda o pessoal que jogou falou que era inferior ao anterior, né? Nós não precisamos perguntar a Miss Natasha. Beleza, mano. Quem gosta da gameplay e diz que é boa, beleza, mas sei lá, né? Eu vi uns caras comentando na época que o... O apresentador lá, o Jeff Kellig, ele fez uma careta lá no... No negócio lá, em off, sabe? Tipo, pô, né? Como é que você escolheu esse jogo? Está bem. Eu tenho Perkins para a companhia. E... Eu tenho algumas coisas que eu preciso buscar aqui primeiro. Já tá marcado o dia, né? Estamos... A gente já tá indo pra novembro, já. Ainda vai sair. Ainda vai sair os... Os... Coisas, é. Caixa de anestésicos. Deixa eu já abrir aqui. Porque se precisar é só entrar por aqui. Placa de metal, curativos, álcool, analgésicos. A Zilla vai vir ainda pro jogo... Pra... Ó, ganhou Ghost from the Past, que é a música. Tem isso também, viu, tio? As músicas aqui, ó. Você ganha as músicas, ó. Boa. Aí tem... Dá pra você ouvir lá no... No lugar lá. Tem a Junk Box dentro do... Do metrô lá. Cartas Clow. Chegou no nível... Porque eu acho que a gente vai ter que teleportar, né? Vai. Deixa eu ver. É, vai ter que teleportar. Então vamos voltar aqui só pra pegar os negócios das... Do nível. Cadê o... O Pompom. Esse aqui é o Pompom, tio. Ele é o... O cara que cobra as passagens. Tem que eu já faço isso. Pronto. Como é que chama lá o Yukito, tio? Yukito. Ai, ai, é Yukito. É o... Tô dando não, velho. É o Yukito nesse jogo aqui. Vem, vou dar uma ignorada. Eu acho que eu vou assistir... Sakura Cardcaptor, velho. É cortinho mesmo? É, realmente não é muito bom não. Eu já assisti faz pouco tempo, então... Ainda é bom. Ainda é bom. Não cai naquele problema de regra dos 15 anos, sabe? O que o Pokémon Componente vai fazer é remasterizar a primeira temporada, cara. A qualidade tá absurda de ruim. Ah, igual o Digimon fez, né? Aê, ganhamos a Natasha. Olha que da hora o visual dela. Da hora. Você já viu a ult dela como é que é? Não, né, tio? Tem um close suspeitaço. Onde não deve. Vamos falar colega aqui. Nossa, 60 personagens na tela. Eu acho engraçado que são 60 personagens na tela e o ritmo não fica atropelado, sabe? Por que ela chama 7 de março? Porque foi o dia que encontraram ela. Ela era um literal cristal fásico de gelo no espaço. E aí eles tiraram ela de dentro lá. Antes disso, ela nem sabe quem que ela era. Eu tenho a teoria que ela é um Aeon. Porque, assim, tem um evento dentro do enredo que conta a história de um Aeon, que é um deus, que caiu, morreu. Entendeu? E com a missão que tem mais pra frente, a gente descobre que foi um outro Aeon, foi um Aeon aí, um outro deus aí, que colocou ela nesse cristal e apagou a memória dela. Sabe? Selou a memória antiga dela. Então, eu acho que ele selou a memória dela morrendo, entendeu? E aí, na verdade, ela é a versão... né? Ela é a encarnação dessa própria coisa. O protagonista é um estelar, um ambulante, então isso aí é o de menos, né? Bem, eu vou cortar esse diálogo aqui, porque a gente tem que ir atrás do... Você viu ali, ó, Esbravador de Sangue Quente? Que é de ficar dando sua resposta mais agressiva. O que é você, minha senhora? O Underworld é ainda uma parte do Bellwock. Se a existência do Sparag constitui uma perda... Ha, 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 ha. Como se nós estamos todos nos mesmos... Eu acho interessante que o... Os personagens tenham uma ligação no Tramp. Sample, sempre que você tem um diálogo com ele, é alguma coisa meio suspeita. Que ele ali é o Gorila. Aí, a Natasha, ó. Natasha é muito bem de saúde, viu, tio? Uhum. Eu passei pro nível... 20? Tá quase. Ping zero de 138. Normal, porque o... Tio. Essa daqui é a Trevosa. Trevosa. Trevosa, viu? Hulk. Hulk. Hulk? Você. Essa... Ela é a líder das toupeiras. Os mozes são parte do Wildfire. Ah, é certo. É eu, Pitch Dark Hook the Great. Dark Hook the Great. Você sabe, acho que há uma desacrata. Eu sou o seu amigo, amigo. Por ordem de Chief Olin. Eu vou dizer que eu sou um pouco desacrata, a pensar que você escolheu um garoto sobre seu velho amigo Sample. Ah, ah, ah. Tudo bem, tudo bem, não se começam. Mas eu quero te perguntar algo. Todos no Wildfire sabe o local de Svarag's Lair. Por que nós precisamos de você, Resegai? Ah, ah. Minha especialidade é no campo, talvez. Wildfire sabe onde a base está, mas eles nunca foram dentro? Você já foram dentro? Não. Mas eu senti um caminho ao exterior e encontrei um pouco mais de poucos. Eu posso ajudar você. Você tem a minha palavra. Isso não, não é. Wildfire made a request of mine, mas não estava no time. Minha legacy vai provar que Sepp Bogkoski foi nada a portaria e ser servida de... Oh, sumir. Oxe, eu acredito em você, ok? Showa-nos a caminho já. Estão prontos! Estão prontos! Fica meio sugestivo que o Sampo trabalha para outra pessoa. Olá! Estamos lá ainda? Você tem que perguntar em cada outro minuto, Missy? Dois mais passos, apenas dois mais passos e... Carrega o mapa aí, deixa eu pegar. Beleza! Ei! Isso é o Lair do Sparog? Eu pensava que seria frio e sem vida. Mas, resulta que está bastante ocupado. Muitos vagrantes estão ficando aqui temporariamente. Suas casas estavam feitas em casa. Não é que é perigoso para eles fazer campos debaixo do Sampo de Sparog? Ah... ok, veja isso! Abre... Sésame! Abre-te, Sésame! Tem um código segredo ou algo? É um código imaginário que as crianças gostam de usar. E eu... não acho que vai ser de grande uso. Hum... Estava apenas para entrar nisso, antes de essa tentação da Missy Marcha. Parabéns para nós, já descobriu o mecanismo para este jogo. Eles não deixam qualquer Joe Schmo sair do território de Vosvorov. Eu quero dizer, se você quiser ver o Big Cheese mesmo... Hum... Certificação. Hum... Certificação. O tio está brisando loucamente. Um monte de prospectores com a certificação certa podem entrar ou fora. Estes prospectores coletam recursos mecânicos, e depois trazem-os para Sparog para Hindorov. Honestamente, é um avanço muito profissional. e a voz que deram nele. Ele parece que vai ser um cara chefe de alguma gangue do Pokémon, sabe? Hum... 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 Vamos lá. Hum... Hum... Certificação. Resulto de certificação. 6 set... Por favor, extenda a sua direita. Minha mão direita? Hum... Então, essa é a certificação? Excelente. Há apenas dois mais passos para ir. Vamos ver... Afinal, não entendi. Inish? O que você quer dizer? E eu sou de um ajeitado. Você recebeu sua primeira surpresa? Se não, então você está perdendo seu tempo. Inish? Uh? O que você quer dizer? O que você quer dizer? O que você quer dizer? Ah, você quer dizer algo diferente? O que você está fazendo? Se não, você está perdendo seu tempo. Você perdeu uma panela. Tem uma missão secundária que é, é, se não me engano é sempre de contorno lógico. Agora eu tenho que fazer isso novamente. O que você está fazendo, ah? Ah! Aí, um instante. Como eu lembrei disso, eu não sei, tá? Ah, ele está quase indo para o nível 20 de desbravamento. Quando chegar no 20, vai dar para colocar os equipamentos na... Na clara melhor. O último está quebrado. Que maravilha, né? Olha o Revavum látio. Revavum. Não é isso? Ah! Estima, Clara. Eu quero proteger todos também. Me ajuda a perder sua espada. Certo! Certo! Annihilate! É hora de derrubar! Tchau! que eu não lembrava, mas melhor de tudo se chega no último, o último simplesmente tá quebrado, foda-se, vão sair no pau Open Sésamo, o diálogo é cheio dessas piadinhas aí da zoeira Ainda é possível Moloco não vai se arriscar, né, mano Então Não 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 O maluco já chega dando a soca onde o 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 pronto o 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